Muitas das vezes o sofrimento, a decepção, a humilhação, vem para nós nos entregar a nossa vida a Jeová, nosso Deus, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que possamos ter chance de voltar para Ele. Eu não quero mais sofrer nessa vida, eu não quero mais sofrer decepções, ilusões, eu quero adorar somente a Deus acima de todas as coisas, como a palavra diz, amará teu Deus acima de todas as coisas, eu não quero mais viver querendo um amor de um ser humano, sofrendo, chega, até porque se eu tivesse uma pessoa, ia me atrapalhar buscar o Senhor, eu não quero isso, eu quero me entregar completamente, eu quero adorar a Deus, eu quero estar na presença dEle, só na presença dEle, eu quero ler a palavra, eu quero levar a palavra, eu quero louvar, eu não quero mais nada do mundo, chega de sofrer, chega de ilusão, a entrega tem que ser completa, não adianta ficar em cima do muro, a palavra diz que ou é quente ou é frio, porque o muro será vomitado, eu não quero mais, não tem como viver mais fora da presença de Deus, não tem como, não tem jeito, só Deus, no nome de Jesus eu cansei, eu cansei dessa vida aqui, quero voltar para Jesus, eu quero esperar a volta de Jesus, a palavra de Deus fala que será abreviado o tempo, e eu sou uma pessoa escolhida por Deus, e por isso que eu sofro, por estar longe da presença de Deus, quero ajoelhar, buscar, adorar a Deus para sempre, não levar a tristeza, depressão, ansiedade que o mundo coloca no nosso coração, porque se hoje eu tenho depressão, ansiedade, o mundo que colocou isso, chega, já basta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, chega, não dá mais, quero deixar uma mensagem, quem estiver passando por depressão, depressão, ansiedade como eu, Deus é o nosso único alívio, nossa única libertação, só Ele cura, só Ele liberta, não é fácil, mas tem que continuar, as dores são muitas, as decepções, as ilusões, muitas mulheres que veio para a minha vida, que machucou o meu coração, destruiu a minha alegria, mas hoje, meu Deus, entrega a minha vida nas Tuas mãos, Pai, quero fazer a Tua vontade, levar a Tua palavra, no nome de Jesus, eu sei que tem muitas pessoas que sofrem, como eu, mas só o Senhor é o nosso alívio, nosso Jeová, nosso Pai Eterno, amado, grandioso, que nos tirou do pecado, que nos deu chance, que vive, vivendo Jesus Cristo, Seu Filho, amado, amém, Deus. Amém.